Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. A partir de março, materiais escolares só podem ser vendidos com o selo do Inmetro. Mais de 14 milhões de pessoas passaram pelos aeroportos do país no fim de ano e o índice de atraso de voos foi menor do que no ano anterior. Agricultores familiares contrataram mais de 15 bilhões de reais nos primeiros seis meses da safra 2014-2015. Um novo recorde. E ainda, nos últimos quatro anos, 107 mil famílias de agricultores passaram a viver em assentamentos da reforma agrária. Estas e outras notícias daqui a pouco às sete da noite na Voz do Brasil em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!